O e-mail que recebemos ocupa espaço? Espaço, espaço no celular, ele não ocupa, mas ele ocupa algum espaço, porque ele existe. Então, ele vai ocupar espaço, no caso do e-mail, ele vai ocupar espaço do seu provedor de e-mail. Se você utiliza o e-mail do Google, ele vai ocupar espaço onde? Vai ocupar espaço no seu armazenamento do Google, tá? Então, ocupar algum espaço, ele ocupa. O espaço que mais nos preocupa, que mais nos importa, é o espaço do armazenamento do celular. E isso o e-mail não ocupa, não.